Pesce na P.M.I.L.D. 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 Eu vou fazer isso. Você fala. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ok? Ok. Ok. Bye. Bye. Bye bye. Riyana Ji. O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? Muito bem. Saleem, o que é? É fácil ser o tempo mesmo, o que é que você pode fazer? Você pode contar com a 2 crores. Eu tenho que te dar um 2 crores. Você pode dar um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco? Não, o que é que eu estou comendo? Eu vou te dar uma coisa para você, Não, não. Bablu, você deve ver! Você vai fazer um pouco. E você vai fazer um pouco. E você vai fazer um pouco. Eu vou te dar dois milhões de carros. Você vai fazer um pouco de carroso. Ok? Você vai fazer o nome? Eu vou te dar um amigo. Mishra. Mishra develikan. Tchau, tchau, tchau. Eu quero fazer a sua cara Se você comenta Você vai estar aqui Você vai estar aqui Essa é ajeira Você vai ficar aqui Sim Você vai ficar aqui Você vai ficar com cuidado Vocês vão estar aqui o 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